A soja tem uma importância especial para a agricultura brasileira. Embarque na experiência completa em Liste pelos campos de soja do Brasil, que vai maximizar a produtividade dos apaixonados por essa cultura. Neste episódio, vamos conhecer a história do produtor César Busato de Jaborandi, na Bahia. Eu nasci em uma família de produtores rurais. Nós produzimos soja desde o final dos anos 70, no início da soja, nas proximidades do espaço fundo do Rio Grande do Sul. Mas em 87 a família migrou para a Bahia e iniciou as atividades nesse estado. A gente nasce e se cria na fazenda e chega um momento da vida que tem que decidir o que vai fazer. Me formei engenheiro agrônomo e estou aqui até hoje. Eu passei bastante tempo pensando sobre como a Liste iria ajudar o meu negócio. O meu foco principal, sem dúvida, é resolver o problema do algodão. Mas também, hoje nós temos ervas de difícil controle. E é certo que a Liste vem para somar e muito, e ajudar bastante no controle dessas ervas também. Então, não vai ser uma ferramenta só para o produtor de algodão, mas vai ser uma ferramenta para o sojicultor de maneira geral. Por isso que eu acredito nessa tecnologia. A soja já começa a emergir. Agora é hora de fazer a primeira aplicação de Enliste Colex D, que pode ser usado tranquilamente, já que a soja Enliste é tolerante ao herbicida. Enliste Colex D controla de forma eficiente as plantas daninhas de folha larga, que incluem as plantas de difícil controle e também as resistentes ao glifosato, elevando a soja ao máximo potencial produtivo. Essa área, o ano passado, foi cultivada algodão. O Colex D será fundamental nesse controle. Eu aplicando ele antes de plantar e tendo a versatilidade de usá-lo novamente com a cultura estabelecida, eu tenho uma lavoura limpa, sem invasoras e também sem plantas voluntárias. Para o controle da principal praga do algodoeiro, que é o bicudo, isto é fundamental. Isso faz com que eu maximize não somente a produtividade da área de soja, já que o produto não vai causar danos, como os produtos que nós temos disponíveis hoje, bem como eu não vou ter pragas migrantes para as áreas de algodão. Então, eu acabo ganhando em duas pontas nesse sentido. Fora que a nova molécula é mais estável e menos suscetível a problemas de deriva. Essa ferramenta será fundamental para esse manejo. A partir do momento que nós dominarmos essa tecnologia e entendermos todo o potencial dela, a fazenda vai ficar mais simples. Isso vai me permitir antecipar o meu plantio, bem como realizar aplicações subsequentes durante a lavoura, garantindo o perfeito controle das plantas invasoras ou voluntárias que estejam na área. É uma tecnologia fantástica para todo e qualquer produtor que tenha ervas de difícil controle. Isso deve agregar produtividade e, principalmente, nos permitir um melhor manejo de maneira sustentável e que vai ser extremamente efetiva. Como você acompanhou conosco, o sistema Enlist trouxe uma verdadeira evolução na propriedade do César Busato. No próximo episódio, vamos continuar nossa viagem pelo Brasil da soja. Embarque conosco nessa jornada da experiência completa em Enlist. Até lá! E utilize os equipamentos de proteção individual.